Vamos sair agora o Gui. Quibinho vai embaixo, bota o bala no jogo, Gui, sobe. Lapiseira na jogada, botou no bala o lápis. Recupera, que isso? Atacou de natalha, Quibinho! Recupera, botou em jogo. Quibinho tá no jogo. Saldanha. Agora o Quibinho. Recupera, não deu, não deu, não deu. E é ponto. Ponto da dupla, Quibinho. E Saldanha.